Olá galerinha, olá galerinha né, de novo Estamos aqui pra misturar todas as minhas slime Eu tenho um slime que tá aqui dentro Tenho essa slime que não tá muito boa e nem tá nem tão ruim Tenho essa e essa Nós vamos misturar todas E depois eu vou misturar com um pouquinho de massinha Play Doh Deixa eu tirar essa outra aqui ó Olha aqui, essa daqui tá meio dura ó Ela parece massinha inteligente Aquelas massinhas transparentes Ela tá dura e estica, parece um chiclete, sabe Ela tá dura e estica ao mesmo tempo Essa daqui tá mais mole É... tem essa outra slime aqui Que eu acho que... Ah não Desculpa gente, não tem slime aqui dentro Eu joguei ela fora porque Ela tava ficando meio podre Sabe, sabe Tá ficando meio podre e eu joguei ela fora Então no caso nós vamos misturar três slimes Deixa eu abrir aqui Me desculpem tá gente, eu me enganei Que eu joguei ela aí, mas... Eu não me lembrava, tá Ela não sei o que aconteceu, ela ficou podre, sei lá É... Vamos lá Essa daqui é aquela Que é mais mole do que... É um pouquinho mais mole que essa Tá? E vamos lá misturar Vou abrir a primeira aqui Vou abrir a segunda E vamos colocar já em cima E a última Vamos abrir e colocar Agora já era Não tem como tirar Se eu tirar mais de todas E agora eu vou misturar Nossa gente Será que vai ficar boa? Tá se partindo Deixa eu misturar todas logo Depois que eu misturar Eu boto hidratante e misturo Pra ver se fica mais mole E aquela gente A pequenininha que eu falei Que tava mais mole que a outra Ela é cheia de pedrinha Aí as pedrinhas ficaram tudo aqui Gente, tá bem macia Mas ela tá um pouquinho quebradiça Então vamos abrir aqui Deixa eu pegar o hidratante Peguei o hidratante E vou colocar aqui Coloquei Agora vamos só misturar A melhor parte é misturar, galerinha E tá ficando bem molinha assim Olha aqui Já já eu gravoto Tá? Não, não Bora ficar, né? É porque meu irmão Tá escutando essa música Eu não posso colocar Essa música no vídeo Eu acho que saiu um pouquinho Pra vocês Mas não tem nada Eu acho Se ele colocar de novo Eu vou parar de gravar Tá, galerinha? Vou misturar aqui Tá bem legalzinha, gente De misturar Agora eu vou pegar A massinha aqui Deixa eu pegar ela aqui Ela tá em cima De uma guarda-roupa, galera Peguei É aquela pliga Que vocês conhecem, tá? Vou pegar só um pouquinho De uma que tá grudando muito Que é a branca Olha aqui Coloquei um pouquinho E aqui, ó Agora deixa eu tampar E vamos misturar Olha aqui A massa Vocês veem que a massinha Tá aqui mesmo Vamos misturar Vocês acham que vai ficar Legal, gente? Será que vai ficar Boa? Vai ficar ruim Vamos misturar Eu não sei se vai dar Muito certo Mas tomara que dê Esse slime tá enorme Eu vou botar Galerinha aqui Mais hidratante E vou terminar O vídeo aqui Pra vocês, né? Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Pra você ver esse slime Como ficou Vai lá no meu Instagram Que é Arroba Davizinho XX Davizinho com S, tá? Senão você pode pesquisar Davi Soares, tá? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Beijos! Beijos!